Música Na minha infância a gente brincava muito no rio, a gente pescava muito, tinha fartura de peixe, da caça. Pescaria de todos os jeitos, de todos os tempos, de verão a inverno. Minha avó, minha mãe, eu era criança, eu me lembro, me carregava para o rio. Nós bebíamos essa água, Itacayuna, nós bebíamos essa água, nós bebíamos água, Cateté, nós bebíamos. Dez, vinte anos atrás, o rio está tudo normal, a caça também, mas nesse momento não, está tudo contaminado. Música O professor Saboy orientou nós que os peixes já estão contaminados, a caça também. Segundo os pesquisadores que fizeram alguns testes no nosso rio, eles não permitem que a gente come aquele peixe daquele rio, do nosso rio. Tem muitos mentais pesados e algum produto químico que a mineradora vale, o processo de uma sapuma, que hoje em dia está prejudicando a vida do xicrim. O produto que eles utilizam no processo de mineração é despejado diretamente do rio, o rio que corta a nossa aldeia. Música A população aqui do xicrim, xicrim do Cateté, não tem outro jeito. É bem preocupante isso, a gente fala para a comunidade, mas a gente tem que consumir, porque não tem outro lugar de pegar peixe, de tomar uma água, de lavar roupa, de tomar o banho. A gente não pode deixar de comer o que a natureza oferece para nós. Tem muitas coisas que nós estamos tintindo muito, dor de cabeça, a doença. E a gente usa para banhar e coça a vista e dá pregando ajuda a gente. Vermelho, 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 mano. Enquanto tu vai esperar um pouco aí, o menino banha vai ficar vermelho. Tu tem que falar, olha aí, banha desse jeito. Por isso que nós estamos muito preocupados. Música Pesquisaram, tudo bem, pesquisou. E vem embora, chega na aldeia, foi embora. Não fala nada para a comunidade, não fala nada para os meus pais. A gente nunca foi consultado, eles consultam diretamente a pessoa da FUNAI. Eles falam que a FUNAI já representa a gente. A gente fala que a FUNAI não representa a gente. Porque até no OIT, o 69 fala que tudo que é relacionado à comunidade tem que ser ouvido, tem que ser consultado. E a Vale nunca fez isso, nunca fez essa consulta. Música Eu sou indígena, eu sou xicrim, eu sei falar a minha língua, eu sei falar sobre a minha comunidade, eu sei da minha identidade. Eu não tenho vergonha disso. Tentar recuperar o rio, isso que a gente está querendo, é um vale. Porque o rio, para nós, é a nossa vida. É importante para a gente, é costume do indígena. Música 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 Música